Olá! Como é que você tá? Eu espero que venha Então, antes de tudo, eu já vou pedir pra você tirar o seu chinelinho E ficar bem relaxado, bem relaxado Deixa eu tirar o meu chinelo também Peraí Pronto Tirei o meu chinelo Você já tirou o seu? Já tirou? Então tá bom Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal E compartilha, porque quando a gente chegar em 50 mil inscritos Ai, Tirei assim pra gente aqui, que maravilhoso Eu peço perdão pelos meus suspirados, pelos meus suspirados profundos Porque eu tô meio baqueada hoje Não sei o que aconteceu ontem Acabei ficando um pouquinho mais ou menos Vocês sabem? Acabei ficando um pouquinho mal e hoje também acordei meio... Mas já tô melhor É só um pouquinho tipo de falta de ar Simplesmente, leve, senada Graça Bom Você tinha me dito que Queria tirar essa sobrancelha, né? É Tem uns... Uns fiozinhos aqui Você sabe que eu sou a favor de deixar as sobrancelhas o mais natural possível, né? Eu adoro, acho lindo É Mas às vezes assim, eles nascem uns aqui no meio Assim que eu encosto muito Tipo, na verdade em mim não nasce nada aqui no meio Ela até tem aliás, mas é muito branquinho Claro que acaba nem aparecendo Agora Aqui às vezes sai uns assim Tipo, aqui assim Perdido, não vendo nada, tá? Aí a gente tira, né? Mas a minha sobrancelha, por exemplo Quando eu faço, sabe? Tipo, eu tiro assim um riozinho ao outro Quando eu vejo que tá meio trecho, né? Tipo, tem um aqui Assim embaixo, né? Vai tirar Então eu não vou tirar muito da minha sobrancelha, tá? É Só vou dar uma ajeitadinha Só Não fica tranquila Que eu não trabalho com isto, né? Eu só te falei Mas Eu sei tirar Não se preocupe, eu não vou passar os limites Eu já tirei do filme também Não se preocupe Vou deixar as sobrancelhas ali, então E eu tenho uma técnica Que não dói Não dói Te juro É sério Eu pego assim Bem devagar E Puxo Só que você tem que dar o olho fechado Então Tipo, ah, não tem problema Você pode até ficar com o olho Aberto no começo Mas você vai acabar dormindo É normal É normal Tá? Tá Então se você dormir Não tem problema Pode relaxar Pode ficar tranquilo Que Depois Depois você acorde Vai para o seu carro Faz o que você quiser Tá bom? scoop Started Depois êtes Estas 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 Tchau Tiki 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 Ok 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 Tic 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 Sim Eu vou falar que manda eu Tá um tempo gostoso lá fora, né? É, eu gosto desse barulho de chuva, sabe? Me acalma bastante Tic 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 Eu também, eu fico Parecia que quando eu tô chegando lá fora eu fico meio nostálgica, assim Eu lembro de quando eu era criança, que eu acabo na frente do televisão, já desei, tomando meu carro, comendo colágeno, comendo colágeno e comendo lavoura e friozinho Eu prefiro frio também Tic Não que eu não goste do calor, mas eu gosto mais do frio Tic 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 cabelo meu aqui 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 acho que ta bobozinha hum é melhor não não exagerar a sobrancelha é bonita já hum 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 então vocês sabem que ontem a gente tava a gente trocou de internet né e ai o filme tava arrumando as coisas tava arrumando o molding e a gente tipo, ele colocou um lugar meio nada bem assim que não tinha balcão nem nada então a gente teve que provisar um balcão e ele derrubou o molding e arrebentou a fibra ai foi um um problema a gente ficou sem internet até as 4 horas da tarde de hoje ai a gente esperou virem arrumar e eles vieram arrumaram e acordou muito rápido o aviso você não acredita que ele mandou mensagem pro técnico que tinha visto eu que tinha quebrado hahaha eu descobri só depois porque é o moço da que atendeu a gente né ele fica aqui fazendo plantão pra avisar o pessoal né que tá tendo fibra do vivo com a roupa e ele falou que tinha sido eu que tava limpando e arrebentou é um moleque miseroso hahaha mas ele me explicou depois que era porque ele queria falar que era eu porque eles iam ficar conosco e eu porque eu sou fofinha hahaha ai 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 tinha uma figura mas no fim deu tudo certo eu vou passar um creminho na tua sobrancelha tá? pera ai vou pegar só pra dar uma uma aliviada ele é um creme pro corpo inteiro é da do boticário tá no fim sim eu adoro esse creme mas é só pra porque ficou vermelhinho então ai eu vou passar um pouquinho pera ai deixa eu tirar meu anel eu tô sem aliança já pra não fazer barulho olha o meu anel que bonito que foi agora não que é que eu que eu que foi que eu eu vou passar na minha mão assim, que daí eu passo no tos brasileiro bem pouquinho pra não ficar cheio de creme até o mito, isso no teu olho Eu vou passar na minha mão aí, eu vou passar na minha mão eu vou passar na minha mão Tiki 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 t tiki 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 Eu sim Eu comprei hoje um pincel especial para passar na sobrancelha Eu comprei um pincel para passar na sobrancelha Porque a minha sobrancelha é bem clarinha Ela é mais clara do meu cabelo na verdade Eu comprei umas maquiagenzinhas que tem em uma lojinha para mulher só que parte da minha casa Eu comprei umas esponjinhas, olha que fofo E ai eu comprei um negócio para passar na sobrancelha Porque eu passava sombra antes Ah, eu passava sombra de sombra de irmã E agora eu comprei uma paleta para sobrancelhas E uma de sombras nude que eu adoro Todas essas cores assim neutras Sabe? É, olha só Eu sei lá Comprei em qualquer marca Porque é uma loja Meio que tem vários produtinhos assim Tipo bem baratinhos E a última vez que eu comprei É sombra Foi da Jasmine Que eu tinha pesquisado Agora, hoje eu nem pesquisei Eu só olhei lá Passei o dedo no tester que tinha lá E falei, ai, pigmentação é boa Vou comprar, né? E... Eu comprei esse daqui Eu gostei das cores Depois eu vou testar, né? Para ver como é que é mesmo Testar na pele, de verdade E esse daqui Nenhuma dessas marcas eu conheço Nenhuma dessas marcas Esqueci Isso daqui É uma paleta de Brasileza É a paleta de Brasileza esse aqui é uma paleta que eu gostaria de ser mais bonita oi Tô aqui, 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 tô aqui. E eu, eu vou fazer isso aí. Eu esqueci, não dá? Tchau. Talvez fique um pouco diferente agora Tinha esquecido de mudar pra deixar O que é isso? Quando pra mim isso é coisa do que você não está Vamos lá. 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 Vamos lá.